Oi gente, bom dia. Hoje é domingo, hoje é o dia da festa. Mas como tá aqui a minha sala? Ainda tô finalizando algumas coisas, algumas coisas. E eu aluguei aqui, ó gente, esse kit pallet. Eu aluguei esse kit pallet e quando eu estiver montando eu vou mostrar pra vocês. Bom, e tem aqui também, vem bastante coisa nesse kit, mas vocês vão ver quando eu estiver montando. Bom dia, bom dia. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 com muita energia, pra te por juntar. Lalalala, la laralala... Lalalala, la larala... Lalalalala, la laralala... Vitamin da boa, a sua minha e a uma galinha! Eu resolvi tomar E ainda com um melancia Pra depois juntar Lea-la-la-la, la-la-la-la Lea-la-la-la, la-la-la-la-la Esses da doença Que destaque JUICE Renato E như a Sempre amiga, assim é uma galinha Dormilona, igual eu nunca vi Um sorvete eu resolvi tomar E ainda com uma emoção, para depois juntar Que venida com a sua área magalinha Um sorvete eu resolvi tomar E ainda com uma emoção, para depois juntar La 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 Sempre amiga, assim é uma galinha Glomilona, igual eu nunca vi Os oitentos, eu resolvi tomar E ainda foi uma merdancia pra depois juntar La La La, La 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 La